Olá, boa tarde, olá, olá, minha gente, olá, vão chegando, deixa eu ir, vão entrando, vão chegando, Olá, boa tarde, deixa eu colocar aqui um filtro para a gente começar a nossa live, estou vendo ali, estou vendo os hostinhos conhecidos, vamos lá, meninas, que bom, que bom que vocês estão por aqui, a nossa live está muito especial, ó, quanto conteúdo a gente vai conversar hoje, nesse bate-papo, tá? Peço desculpa aí pelos minutos de atraso, mas estava em uma reunião e acabou passando um pouquinho, mas vamos lá começar. Bem, hoje nós vamos falar sobre um hormônio que muita gente conhece, principalmente devido a uma patologia, a uma doença que atinge muitas pessoas, mas não é só isso, que é esse desequilíbrio desse hormônio, que causa essa doença, quanto suspensa, né? Então hoje nós vamos falar sobre resistência à insulina, mais particularmente sobre a insulina, quem é a insulina, o que é que causa essa resistência à insulina, qual o papel dessa insulina, então o conteúdo está muito bacana para vocês, então fica aí, já aproveitem, já vão clicando no coraçãozinho, já vão convidando uma amiga, não é só enviar aí no aviãozinho, clicar no aviãozinho e convidar alguém, tá bem? Então vamos lá, insulina. Insulina é muito associado com o quê? Com diabetes, particularmente diabetes tipo 2. Provavelmente você já ouviu falar da pessoa que toma, consome, né? Toma entre aspas, mas faz uso de injeções de insulina. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso. Mas a insulina, o desequilíbrio da insulina causa outras doenças, que é o que vocês vão conhecer hoje aqui. E antes de acontecer o diabetes tipo 2, existe a resistência à insulina. O que é resistência à insulina, Nuta? Que trem é esse? Não é? Você pode estar se perguntando aí. É o que você vai aprender hoje, tá bem? Primeiro, insulina é um hormônio e ela é produzida aonde? Lá no pâncreas, numa celulazinha chamada beta, ok? Então, beta, essa célula beta produz no pâncreas, quase não sai. Consome, produz lá no pâncreas essa insulina, certo? E essa insulina, os hormônios, eles são mensageiros do nosso corpo para desencadear algumas funções. Para um hormônio funcionar, ele tem que ter um receptor, ok? Quando ele chega nesse receptor, quando ele se une nesse receptor, cascatas de reações acontecem e aí acontece as, como eu posso explicar para vocês, as funções que esse hormônio se propõe, certo? Então, a insulina precisa dos receptores para atuar em muitos tecidos e em muitos órgãos. Então, insulina passeia pelo seu corpo, chega no receptor, se une, existem várias reações aqui de cascata e aí acontece a função que esse hormônio se propõe. Então, a insulina é produzida onde? No pâncreas, aonde? Pelas células beta, ok? Então, você já sabe aonde esse hormônio é produzido. E diabetes tipo 1 nutre? O que é isso? Hoje nós já sabemos que o diabetes tipo 1 já é classificado até como uma doença autoimune. São pessoas que não produzem, existe falha nesse pâncreas e ela não produz essa insulina. Então, diabetes tipo 1, ela não produz a insulina, ok? Seja por uma reação, por um efeito de uma doença autoimune, essa destruição dessas células beta, mas não tem a insulina ali presente em quantidade suficiente para que essa insulina venha a agir. Por isso que no diabetes tipo 1, geralmente é descoberto quando? Já é descoberto criança, adolescente, ou seja, uma idade prévia. Então, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Diabetes tipo 2, geralmente acontece já na fase adulta, uma fase tardia. E está associada com a resistência à insulina, que é o que a gente vai conversar hoje. E o que é resistência à insulina? É uma situação prévia que é o palco para diversas doenças que acontecem no nosso corpo. Então, a resistência à insulina pode promover um diabetes tipo 2, mas a resistência à insulina é base para diversas outras alterações, diversas outras doenças. Vocês vão conhecer aqui como eu sei que eu estou com resistência à insulina, Nutri. Como é que eu descubro? Como é que eu sei? Não é? Então, vocês vão saber também, ok? Eu estou vendo vocês chegando, tá? Vanusa, eu estou vendo vocês chegando, mas eu evito estar respondendo para não me perder aqui. Mas sejam muito bem-vindas. Bem, então a gente já falou sobre a insulina, onde é que ela é produzida. Já falamos sobre o diabetes tipo 1. E agora vamos falar da resistência à insulina em si. Resistência, o que é que esse nome vem à sua mente quando você escuta? Resistência. Essa pessoa é resistente à mudança. Ou seja, é uma pessoa que luta, é uma pessoa que é resistente. Não é isso? Estou procurando analogias para vocês compreenderem. Então, resistência é algo que vai contra uma ação. Então, resistência à insulina, a gente tem a insulina em altos níveis, em altas doses. Então, uma das características bem presente e predominante da resistência à insulina, é a hiperinsulinemia, ou seja, altos níveis de insulina. Então, o pâncreas está lá produzindo a insulina. Está produzindo a insulina, mas essa insulina não tem efeito. E por que não tem efeito, Nútre? Pode ser falha no receptor. Lembra que eu falei que para a insulina agir, para os hormônios agirem, precisam do receptor. Imagina o receptor com a tua porta, o acesso à chave, né? Para você abrir, você precisa de um espacozinho para você colocar a chave para abrir. Então, o receptor é esse lugar onde você vai encaixar a chave. Então, para o hormônio agir, precisa-se de um receptor, ok? Então, a resistência à insulina, diferente lá no diabetes tipo 1, que não tem essa insulina, no diabetes tipo 2 existe o quê? Muitas vezes, prévio à resistência à insulina, ou seja, altas doses de insulina. Mas essa insulina não está tendo efeito. Então, você tem altos níveis de insulina, mas essa insulina não está sendo efetiva. E aí, causa diversas alterações no seu corpo, que é o que a gente vai falar por aqui. Está dando para compreender, pessoal? Tem alguma dúvida? Me digam aí. Qualquer pergunta, vão deixando aí nos comentários, tá? Então, a gente já falou sobre o que é resistência à insulina no quadro de altos níveis de insulina, certo? Agora, Nutri, como é que eu identifico? Como é que eu descubro que eu tenho resistência à insulina? Uma das formas são os exames. Exames de sangue. Então, os exames de sangue podem pontuar que você está aí com alteração nessa produção de insulina e também no metabolismo dessa glicose, que é o açúcar. Porque um dos papéis que a gente fala muito da insulina é o quê? A insulina reduz a glicemia, reduz o açúcar no sangue. Mas vocês vão conhecer hoje aqui, que a insulina faz muito além de reduzir o açúcar no sangue. Então, a insulina age em vários órgãos, em vários locais, com diversos papéis. Então, a insulina não é só baixar o açúcar, ok? Então, os exames, quais exames de sangue, quais marcadores que eu vou saber, que eu vou identificar. Glicemia de jejum é um marcador. Insulina de jejum. Hemoglobina glicada. E glicemia pós-prandial. Então, esses marcadores vão vir aonde, Núteo? Vão vir lá no seu exame de sangue, ok? E o que cada marcador quer dizer? Vamos lá, vamos aprender? Primeiro, glicemia de jejum. Esse é bem comum a gente ter lá no exame de sangue. Você acordou, você não comeu e você foi fazer o exame de sangue. Então, se você não comeu, não é pra essa glicemia estar muito alta, ok? Então, glicemia de jejum é o valor da sua glicemia sem você ter realizado nenhuma refeição. Primeiro, marcador. Segundo marcador, insulina de jejum. O próprio nome já diz. É quanto de insulina que está circulando no seu sangue, sendo que você está em jejum, ok? Também não é pra estar elevado. Por quê? Porque a insulina, ela é liberada a partir dos níveis de açúcar no seu sangue. Então, veja como o nosso corpo tem mecanismos de controle. Então, você está lá, você comeu um pãozinho quando acordou. Esse pãozinho aumentou o açúcar no seu sangue. Esse aumento desse açúcar no seu sangue chega até lá. Os níveis de glicemia chega até a célula beta do seu pâncreas. Ia dizer, epa, vamos liberar a insulina porque tem açúcar por aqui. Então, um dos estímulos da liberação de insulina é o nível de açúcar do seu sangue. Então, a insulina de jejum, se você está em jejum, se você não comeu nada, não é pra estar elevada essa insulina de jejum, ok? Terceiro marcador, hemoglobina glicada. Esse marcador é muito pedido pra controle também de pacientes que já estão diabéticos. Por quê? Hemoglobina. Hemoglobina é a célula do nosso corpo que transporta o quê? Transporta oxigênio. Então, hemoglobina, ela não tem glicose junto, certo? Mas, quando você tem uma glicemia alta, quando você tem muito açúcar no seu sangue, a glicose, o que é que acontece? Essa glicose pode se unir à sua hemoglobina e forma o que a gente chama de hemoglobina glicada. E essa hemoglobina glicada sinaliza que seus níveis de açúcar no sangue não estão bons. Já tendo excesso de açúcar, ok? Compreendido? Então, hemoglobina glicada é outro marcador. E o quarto que a gente falou foi a glicemia pós-prandial. Que é um exame que geralmente você faz duas horas, você colhe lá no laboratório duas horas após você ter feito uma refeição. Então, essa glicemia também vai sinalizar se essa insulina está sendo efetiva. Por quê? Você comeu, chegou a insulina. A insulina foi convocada. A insulina vai fazer o quê? Vai fazer com que esse açúcar, essa glicemia baixe. Por quê? Porque a insulina, desculpa, a insulina vai pegar essa glicose que está lá da sua alimentação e vai colocar dentro da célula. Pra quê? Pra que essa glicose seja usada em diversas formas. Como, por exemplo, formar energia. Formar ATP que a gente fala, ok? Então, deu pra entender, pessoal, esse contexto inicial dos exames? Então, esses são os marcadores, assim, básicos, clássicos que a gente avalia no seu exame de sangue. Então, alterações nesses marcadores podem ser indicativos, sim, de um quadro de quê? De resistência à insulina. Muito cuidado, é muito comum, muitas vezes, nos exames de sangue, às vezes, só pedir a glicemia de jejum. Eu canso de ver exame de sangue que só tem a glicemia de jejum. Não tem a insulina de jejum. Eta, nutro, o que você quer dizer? A glicemia de jejum é quanto ao seu açúcar sem você comer nada, sem nenhuma refeição. A insulina de jejum é o quanto de insulina que está sendo liberado para sua corrente sanguínea em jejum. O que é que acontece? O que é que pode acontecer? Sua glicemia de jejum não está alta, está ali normal, mas você está produzindo muito o quê? Muita insulina. Então, você está tendo uma glicemia de jejum normal, a custo de alta demanda de insulina. Lembram que resistência à insulina tem como característica altos níveis de insulina? Então, por isso que só olhar a glicemia de jejum não é um bom parâmetro. Não é segurança de que você está bem, eu não estou tendo nada, estou com a saúde, mil maravilhas. Não é bem assim. Por isso que é importante avaliar vários parâmetros e, claro, não só exame de sangue. Exame de sangue é uma forma de avaliação. Outra forma de avaliação é o que, Nutri? É os sinais e os sintomas. É você observar no seu corpo alguns comportamentos, algumas situações que sinalizam que você pode ter um quadro de resistência à insulina instalado. Que sinais e sintomas são esses? Vamos lá. Muita fome. Muitas vezes a paciente está com fome, está com fome, está com fome. E essa fome pode ser típico de uma resistência à insulina. É um sinal, um sintoma. Outro sinal e sintoma que pode ser identificado. Oleosidade. Então, a menina ou a mulher, principalmente, começa a ter muita oleosidade no rosto. É aquela pessoa que até é magrinha. É até magra. Mas vive com a pele muito oleosa. Cabelo muito oleoso. É aquela mulher, aquela pessoa que tem muita acne. Acne no rosto. Acne nas costas. Tem gente que diz, ai, Nutri, eu só tenho acne nas costas. Acne no peito, nessa parte aqui frontal. Então, são sinais e sintomas muito característicos de resistência à insulina. Quais são outros? Pode também ter atrasos no ciclo menstrual. Então, a mulher, do nada, passa a não menstruar. Tem atraso de um mês, de dois meses. Então, pode ser, sim, um sinal de resistência à insulina. Eu agora estou lembrando, inclusive, de uma paciente. Que ela chegou com a menstruação atrasada. E relatando exatamente isso. A menstruação atrasada, ela estava também com oleosidade no rosto, certo? Então, ela não era uma pessoa que... Era uma pessoa que não costumava ter acne no rosto e estava tendo. Então, pelos sinais e pelos sintomas dela, foi batata, como a gente diz. Então, eu já sabia que ela tinha um quadro de resistência à insulina. Sem falar que ela também tinha uma doença que tem como base o quê? A resistência à insulina, que é a estetose hepática. A famosa gordura no fígado. Que já já também a gente vai fazer esse link, certo? Então, o nosso corpo, ele sinaliza. O nosso corpo, ele sinaliza e emite sinais e sintomas de que muitas vezes a coisa não está boa. Não está legal, não está equilibrado. Por isso que é importante essa autoavaliação constante. Outro ponto também que pode acontecer é nascer pelo rosto, que às vezes a pessoa não tinha. Então, é outro sinal e sintoma também que pode acontecer, tá bem? Então, nós já falamos sobre sinais e sintomas. E agora, nós vamos falar sobre o que a insulina desempenha em vários órgãos, em várias regiões do seu corpo. O que é que essa insulina faz? Por que é que é importante eu ter essa insulina agindo? Eu ter essa insulina em níveis adequados? Funcionando, ok? Então, vamos lá. Um local que essa insulina age? No osso, na estrutura óssea. Fazendo o que? No osso, a insulina tem um papel que a gente diz anabólico. O que é isso? Ela reduz os osteoclastos, que são células do nosso osso, que vou usar uma analogia simples para vocês entenderem. Que cavam, que desgastam o osso. Osteoclastos. Clastos de desgastar. Então, a insulina reduz a ação dessas células de degradação no osso e aumenta os osteoblastos. Os osteoblastos é que forma, certo? Constitui esse osso. Então, já pensou em insulina agindo no osso? Dificilmente as pessoas fazem essa analogia ou tem essa informação, esse conhecimento. Então, nós já estamos saindo do papel conhecido da insulina como simplesmente, que é importante, reduzir os níveis de glicemia. Já estamos indo para regiões mais específicas. Além disso, além do osso, a insulina também age no nosso sistema nervoso central. No nosso cérebro. E lá no nosso cérebro, essa insulina promove saciedade. Nútre, você me falou que na resistência à insulina, eu posso ter fome. Sim, você pode ter fome. Por quê? Lembra do nome resistência. Resistência à insulina significa o quê? Significa que essa insulina não está agindo como deveria. Então, ela não está agindo lá no teu cérebro, no seu sistema nervoso central, promovendo saciedade. Então, é muito comum nos casos de resistência à insulina, a pessoa está sempre com fome, sempre querendo beliscar, sempre querendo beliscar. Ok? Esse mesmo papel da insulina, a leptina também faz. Inclusive, elas são bem análogas na região de ativação. Então, que leptina é essa, Nútre? Que é isso? Leptina é produzido aonde? É produzido no nosso tecido adiposo. E essa leptina também promove saciedade. Então, Nútre, o obeso, quem está com sobrepeso, não era para se sentir mais satisfeito? Se ele vai ter mais leptina, por quê? Quanto mais tecido adiposo, mais leptina. Era. Só que, assim como a insulina, nós temos também a resistência à leptina. O que isso significa? Significa que você tem altos níveis de leptina, mas essa leptina não tem ação, não tem efeito. Eu vou dar um exemplo aqui para você. É a mesma coisa de você chegar na sua casa e ter um milhão de cruzeiros. Não sei se é da sua época, mas cruzeiro é uma moeda antiga. Então, se você chegar hoje para comprar alguma coisa com cruzeiro, você não vai conseguir comprar nada. Não é isso? Então, é a mesma analogia. Você tem muita insulina, você tem muita leptina, mas não se pode, não se consegue fazer o efeito dela, porque ela está sem ação. Ela está resistente. Certo? Para vocês compreenderem aí. Então, a gente já falou do osso. Já falamos do sistema nervoso central. Outro ponto também, que a insulina age no nosso óleo. Sistema nervoso central. Bem, ela age também com a percepção de olfato. Olha que interessante. Memória e cognição. Não sei se vocês já ouviram falar que o Alzheimer está sendo caracterizado. Está sendo aí disseminado com diabetes tipo 3. Então, a gente sabe que no sistema nervoso central, essa resistência à insulina, afeta também o processo de cognição. Ok? Então, vejam como é interessante a gente saber, saber o quanto que um hormônio é importante de fato. E entender por que eu estou sentindo isso. Por que que agora eu estou sentindo mais fome? Por que que minha pele está assim? Então, quando a gente entende, a gente consegue, inclusive, ter consciência para ir em busca da nossa mudança. Não é isso? Que a gente vai falar também. Como tratar isso? Como tratar essa resistência à insulina? A gente vai falar também ainda hoje. Aqui na nossa televisão ao vivo. Certo? Então, outro local que acontece a alteração, no caso da resistência à insulina, no fígado. O que que eu falei que minha paciente tinha gordura no fígado? E uma das doenças que está associada com resistência à insulina é a gordura no fígado. O que que acontece? Nos casos de resistência à insulina, aumenta a distribuição de ácidos graxos livres, ou seja, de gordura pelo corpo. E diminui o catabolismo, ou seja, a quebra do VLDL, certo? No adipósito. Ou seja, nós temos lá nosso tecido adiposo, a nossa gordurinha. E essa gordura, devido à resistência à insulina, ela não está quebrando essa gordura. Então, essa gordura fica livre, fica circulando. E vai parar onde? Onde é que essa gordura vai parar? No fígado. Então, resistência à insulina é comum ter o quê? Estetose hepática. É uma causa base para a estetose hepática. Ok? Outra coisa que acontece, como eu falei do tecido adiposo, no tecido adiposo, no caso de resistência à insulina, começa-se a ter aumento da produção do que a gente fala de citocinas inflamatórias. O que é isso? O que é citocina inflamatória? Citocina inflamatória é como se fosse um WhatsApp. É um WhatsApp que você manda para o seu corpo, informando, sinalizando que não tem nada bem, não está nada bem, não está nada legal. Que você está inflamada. Ok? Então, no tecido adiposo, lá na sua gordurinha, quando você tem resistência à insulina, você aumenta a produção dessas citocinas inflamatórias. Que são esses WhatsApp que comunicam com todo o seu corpo. E aí, vários desequilíbrios podem acontecer. Eu vou fazer já já um link também com isso. Então, quais são essas citocinas inflamatórias que aumentam no tecido adiposo? Interleucina 6, TNF-alfa. Grave esses nomes que vocês vão ouvir em algum momento na vida de vocês. Ok? Interleucina 6 e TNF-alfa. Ok? Essas citocinas inflamatórias, lembram que eu falei que são WhatsApp? WhatsApp. Esse WhatsApp vai chegar até o seu fígado. Olha lá, veja. Tecido adiposo se comunicando com o fígado. E no fígado vai ter aumento de quê? Essas citocinas inflamatórias vão aumentar proteína C-reativa, vão aumentar fibrinogênio e vão aumentar PA1. Que são o que? São sinalizantes também de inflamação. Vocês lembram que no COVID, a gente ainda está passando pelo COVID. Um dos exames para saber se tinha COVID era o PCR, proteína C-reativa. Então, por quê? Porque na inflamação, essa interleucina 6, esse TNF-alfa, chega no fígado e aumentam a produção dessas proteínas. Proteína C-reativa e fibrinogênio. E quando você vai lá fazer o seu exame de sangue, você encontra esses marcadores. Proteína C-reativa e fibrinogênio. Ok? Então, o COVID, a gente ouviu muito falar de proteína C-reativa. Por quê? O COVID é um vírus que causa uma infecção no seu corpo e essa infecção aumenta a inflamação. Que é uma resposta do seu corpo para combater esse vírus. Aqui a gente está falando do COVID. Agora, no caso da resistência à insulina. Então, é uma pessoa que vive inflamado cronicamente. Por isso que eu digo a vocês que a obesidade, que o excesso de peso, deixa o indivíduo inflamado. Por quê? Quando você tem aumento de peso, quando você tem obesidade, você aumenta tecido adiposo. Você aumenta gordura. Aumentando gordura, você vai aumentar o quê? As citocinas inflamatórias que eu falei. Inteleocina 6 e TNF-alfa. Essas duas substâncias vão chegar no seu fígado e vão aumentar PCR e vão aumentar fibrinogênio. Deu para entender, pessoal? Preciso que vocês me deem um feedback. Eu sei que são nomes de substâncias que vocês podem até não estar familiarizadas. Mas que eu quero que vocês, de fato, entendam. Porque eu não quero trazer aqui o que todo mundo fala. Eu quero trazer aqui no sentido, ah, insulina, baixa glicemia. Isso todo mundo sabe. Isso você sabe. Isso todo mundo fala. Mas eu quero que vocês entendam o que é que essa insulina faz. Certo? Então, se tiver qualquer dúvida, vocês me sinalizem aí. Pede para repetir que eu repito. Combinado? Então, a gente entendeu aí, fígado, né? Então, fígado acaba produzindo, liberando mais ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres, grave isso, que vai ser outra ligação que a gente vai fazer já já. Então, vejam como está tudo interligado. Eu estou falando de tecido adiposo, gordura associado com o fígado. Esse fígado vai aumentar os ácidos graxos livres. Ou seja, essa gordurinha, essa gordura vai ficar livre no seu sangue. Ó, sabe? VLDL, triglicerídeos. Quando você faz lá o exame de sangue, né? Está tudo livre lá. E já já vocês vão entender qual o risco de ter resistência à insulina e de ter essa gordura livre. Certo? Então, a gente falou do fígado. Agora, outra região que causa aí mudança à resistência à insulina é o endotélio. A sua artéria, certo? Então, nas artérias, nós temos o quê? Circulação desse sangue. Então, faz de conta. Vamos lá, para a gente trazer uma analogia para vocês. Aqui, essa caneta é sua artéria. Dentro da sua artéria está passando sangue. Não é isso? E esse sangue transporta várias substâncias. E quando você tem uma resistência à insulina, nesse sangue, você vai ter um aumento dos ácidos graxos livres, das lipoproteínas, que é o VLDL, triglicerídeos, colesterol. Então, vai ter um aumento disso aqui nesse sangue. Na resistência à insulina, existe uma alteração significativa e importante. Qual é essa? A insulina, ela tem uma função de produzir uma substância muito importante para as nossas artérias. Para o nosso endotélio, que a gente fala. Que é o quê? Que é o ócido nítrico. Certo? Esse ócido nítrico, ele tem um papel nesse endotélio de quê? De causar vasodilatação. Então, quando você tem ócido nítrico, então você tem lá a insulina normal no seu corpo. Você está produzindo ócido nítrico. Esse ócido nítrico vem aqui na sua artéria, dilata. E esse sangue, ó, passa beleza, passa fácil. Um exemplo, você já pegou a sua mangueira, sua mangueira. Você vai limpar sua área. Você abriu a torneira. E aí, ela está passando a água facilmente. Está jorrando água pela sua torneira. Se você pegar o seu dedo e pressionar a ponta da sua torneira, não vai sair tão fácil a água, não é isso? Não vai sair com maior dificuldade? Pois bem, então, quando você tem resistência à insulina, você não tem produção. Você tem redução do ócido nítrico. E aí, o seu sangue não vai ter o seu vaso, não vai ter o ócido nítrico. O que faz com que o sangue passe de forma tranquila. De forma leve. Então, é como se você estivesse pressionando aqui, causando aumento dessa pressão nesse endotélio. Agora, vamos unir as peças do quebra-cabeça. Então, no outro, você falou que nesse quadro de resistência à insulina, eu tenho maior produção de citocinas inflamatórias. Eu tenho um sangue que não está vasodilatando. Não está passando esse sangue aqui fácil nesse endotélio. E eu tenho muita gordura aqui. O que é que isso lembra vocês? Vamos lá. Gordura, inflamação, vaso. O que é que pode formar aqui? Placa de ateroma. Não é? Formar a placa de ateroma e isso vai causar o quê? AVC, infarto, doenças cardiovasculares. Ó. Então, resistência à insulina aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Deu para entender? Fígado, maior produção de gordura e maior produção de gordura, a gente tem esse quadro, certo? Então, a gente já falou de fígado, já falou de osso, já falou do sistema nervoso central. Eita, que mega e começou a latir. Pronto, vem cá, vem. Aqui, ó. E agora a gente vai... Já falamos de endotélio. E agora a gente vai falar sobre inflamação. Então, resistência à insulina, nós só vamos complementar. Resistência à insulina, ela age também aumentando a inflamação por outras vias. Além dessa que eu falei de lá do tecido adiposo, da gordura. Quais vias são essas? Vou deixar salvo assim a live, viu? Quais são essas vias, gente? A insulina, ela suprime no nosso corpo, fator nuclear KB. O que é isso? O que é isso? É uma substância, certo? Que quando é ativada, produz várias outras que ativam a inflamação no nosso corpo. Então, a insulina suprime isso aqui. Evita que esse fator venha aparecer ou venha surgir. E que venha desencadear esse gatilho de inflamação. Ok? Então, um papel da insulina na inflamação é esse. Complementando o que a gente já viu. Outro ponto. Na insulina, a gente também suprime a produção de radicais livres. Já ouviu falar esse nome? Radical livre, não já? Nós também temos redução das espécies reativas de oxigênio. Isso tudo a gente tem na resistência à insulina. Ok? Então, a resistência à insulina promove a inflamação. Facilita que essa inflamação aconteça. Outro ponto também que a insulina age é no macrófago. O que é isso? Macrófago é uma célula do nosso sistema imunológico. Que quando ele está ativado de forma frequente ou de forma intensa. Pode ser um fator que desencadeia várias doenças. Ok? Então, a pessoa que vive com resistência à insulina. Vive com essa inflamação crônica. Essa inflamação ali sempre presente. Ela pode promover a ativação desse macrófago. Ok? Então, é importante vocês saberem disso também. Olha quanta coisa que essa insulina age desequilibrando vários órgãos. Várias regiões do nosso corpo. O que mais que a gente pode falar? Então, a gente já falou da inflamação. Já falamos do cérebro. Já falamos do endotério. Agora, no músculo. A insulina também age no nosso músculo. Vocês sabiam que a insulina é responsável por formar massa muscular? Todo mundo, ou quase todo mundo, quer ganhar massa muscular. Né? Quer ganhar massa. Então, a insulina é anabólica. O efeito dela é anabólico. Ou seja, de construir massa muscular. No caso de resistência à insulina, lembrem sempre. Resistência à insulina é o oposto. Acontece o oposto que essa insulina faria normalmente no seu corpo. Então, no quadro de resistência à insulina, nós temos o quê? Nós temos o catabolismo. O que é isso? A quebra dessa massa muscular. Para quê? Para ter energia. Vê se vocês compreendem. A insulina, o principal papel aí conhecido da insulina é o quê? Pegar o açúcar e colocar dentro da sua célula. E formar energia. No caso da resistência à insulina, esse açúcar não está acessando a célula. Não está entrando. E aí, para ter energia, o seu corpo vai precisar de outros substratos. De outras fontes de energia sem ser a glicose. E aí, uma dessas fontes é o aminoácido. Ok? E onde é que vem esse aminoácido? Vem principalmente do seu músculo. Então, na resistência à insulina, nós temos o catabolismo. Ou seja, a quebra dessa massa muscular para disponibilizar para o seu corpo aminoácido. E esse aminoácido, principalmente aí para a fonte de energia. Ok? Então, olha outro ponto aí. Que quem está querendo ganhar massa muscular, tem que se atentar. Não pode ter instalado uma resistência à insulina. Ok? E agora, falando aí sobre a questão das gônadas, que é outra região. Se chama reprodutor feminino. Que é muito comum. Quadros de resistência à insulina. Está associado com endometriose. Síndrome do ovário policístico. Também nós encontramos o que? Nós encontramos infertilidade associada com resistência à insulina. E essa infertilidade está associada a anoovulação. O que é isso? A mulher não ovula. O que é a menstruação? A menstruação é quando esse óvulo sai e promove a descamação do endométrio. Não é isso? Se a mulher não ovula, ela não vai ter menstruação. Ela não vai ter como fecundar esse óvulo com espermatozoide e formar um bebê. O feto. Ok? Compreendido? Então, no caso de resistência à insulina, nós temos um aumento do que a gente fala dos andrógenos. Então, é LH que está relacionado com esse desequilíbrio do sistema reprodutor feminino. Tá bem? E aí, minha gente? Muita coisa que a gente observa no quadro de resistência à insulina. Por isso que eu digo que tratar resistência à insulina é tratar o palco para diversas doenças. Então, por isso que a pessoa tem endometriose. O que é que eu tenho que tratar? A base, qual a causa dessa endometriose? Resistência à insulina. Ah, eu tenho uma doença também nos casos de doenças autoimunes, né? Doenças autoimunes têm muito característico também o quadro inflamatório. Então, um paciente autoimune, eu tenho que modular, eu tenho que observar muito essa questão da insulina para esse paciente não ter um quadro de resistência à insulina. Então, doenças cardiovasculares que a gente falou aqui também, o próprio Alzheimer, a gordura no fígado, tudo isso está associado com resistência à insulina. E muitas vezes essa resistência à insulina vem de um estilo de vida não saudável. Excesso de carboidratos simples, pão, farinha, bolo, açúcar, o sedentarismo, o sono de má qualidade. Tudo isso está associado aí, a questão, né? A questão desse estilo de vida não saudável, estresse. Então, tudo isso pode promover aí uma resistência à insulina. Tá bem? Agora vamos falar rapidamente de algumas estratégias que podem ser efetivas aí no tratamento da resistência à insulina. Vamos lá, deixa eu ir andando aqui e falando com vocês. Primeira estratégia para a gente ter como arsenal aí, que é a atividade física. Então, a atividade física é uma forma de tratar a resistência à insulina. Por quê? Vamos lá para vocês entenderem. A atividade física, ela aumenta o receptor. Lembra que eu falei que para a insulina agir, tem que ter o receptor? O receptor, não é? A insulina. Então, a atividade física aumenta o que a gente chama de glúteo 4. Que são receptores que ficam no músculo, ok? Então, é importante estimular a atividade física. Ok? Tanto para diabético, como você falou aí, não é? Então, nem vou entrar nessa questão do uso de insulina para emagrecimento, viu? Porque é um risco. É realmente um risco. Vamos lá. Além da atividade física, o que mais que a gente pode fazer? Observar o que a gente está comendo. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o fone. Deixa eu colocar o fone para ver se reduz o barulho aí para vocês. Então, o que você está comendo? Então, reduzir o carboidrato simples, refinado, açúcar, pão, bolacha, bolo, ok? Também reduzir a gordura saturada. Não é só o carboidrato que ativa ou que promove resistência à insulina, não. O carboidrato é um ponto. Mas se você consome também muita gordura saturada, que está presente nos produtos industrializados, que está presente na gordura animal, né? É uma das fontes de gordura animal. Então, ter cuidado com a quantidade de gordura saturada que você anda consumindo. Então, o que você está comendo? Qual tipo de carboidrato? Qual tipo de gordura? Olhar o como você realiza suas refeições. Então, é importante você fracionar essas refeições ao longo do dia. É importante você comer com calma, com atenção plena, que é o que a gente diz. A gente tem um processo de fase cefálica da digestão, que é o quê? Que é você, quando você olha um alimento, você já começa a produção das substâncias responsáveis pela digestão, inclusive a insulina. Olha que interessante. Então, comer sem distrações, sem eletrônicos, prestar atenção no que você está fazendo, o que você está consumindo, ok? O que mais que eu anotei aqui? Chás, como canela. Canela é muito interessante para controle da glicemia. Então, é um chá que é bem-vindo. Utilizar a canela também nas refeições, nas combinações, então, com banana, que é muito comum, enfim, nos lances, ter a canela aí como aliada. Gengibre também, que é um baita anti-inflamatório, então, ajuda também. O ácido lipólico, que é um suplemento que pode ajudar bastante, certo? Aí você vai ter que ver com o seu nutre, se é válido você ser suplementado com ele, mas é um suplemento que a gente tem aí, bem basado o papel no controle da resistência à insulina, no tratamento da resistência à insulina. O que mais? O álcool, então, cuidado com bebidas alcoólicas, o consumo de bebidas alcoólicas, que altera essa glicemia. O que mais? Comer devagar, né, Ana? Importante, comer devagar. É o que a gente falou, da composição das refeições. Então, nas suas refeições, colocam carboidrato junto com a proteína, ou junto com a gordura de boa qualidade. Então, um exemplo, eu vou consumir uma fruta, mas eu vou consumir uma fruta com yogurte natural, eu vou consumir uma fruta com oleaginosas, que são fontes de gorduras boas, ou seja, equilibrar os macronutrientes nas refeições, ok? Então, os compostos fenólicos também são bem-vindos. O que é composto fenólico nutre? São substâncias que são presentes principalmente nas frutas, nos chás, que vão agir controlando, modulando essa inflamação que a gente falou. Então, frutas vermelhas, próprio açaí, que é bem conhecido hoje em dia. Então, frutas de maneira geral, é bem-vindo. Não tenha medo de comer frutas, porque fruta não é só frutose, como muita gente pensa. Na fruta, nós temos compostos fenólicos, nós temos as fibras, nós temos nutrientes que são essenciais para o funcionamento do nosso corpo e para o controle dessa inflamação e no tratamento da resistência à insulina. muito cuidado com produtos prontos, produtos industrializados, que tem muito açúcar, que tem muito adoçante, que tem muito sal, muito sódio. Sódio em excesso é inflamatório, então age no nosso sistema imunológico, ativando vias inflamatórias. Muito cuidado, porque mais que a gente pode falar, adequa o consumo de fibras, então de grãos, aveia, é muito fácil de inserir e é bem-vinda, até porque o consumo de fibras vai ajudar o intestino e tendo o intestino saudável, você vai baixar a inflamação, inclusive, essa inflamação que chega lá onde? O seu tecido adiposo, lembra? Vai também, a quantidade de fibra vai baixar esse colesterol, esse triglicerídeo, essas gorduras que estavam livres, lembram que eu falei? Que no caso, um quadro de resistência à insulina tem muita gordura livre disponível, então essa fibra vai ajudar a eliminar, a excretar esse colesterol. Entenderam? Então, fibra, muito grão, muita semente, semente de abóbora, de gergelim, amaranto, quinoa, pode incluir aí no seu dia a dia. Salada, então como é que está o consumo da sua salada? De frutas, de verduras, hortaliças? É o básico que funciona. Eu não estou falando aqui de nada extraordinário. Provavelmente você já ouviu falar que é saudável comer fruta, é saudável comer salada, mas você sabe o porquê? Hoje você está entendendo o porquê. Você entendeu o que acontece no seu corpo e porquê que esses alimentos são essenciais para promover saúde. O que é saúde? Não é só a ausência da doença. A saúde, além da ausência da doença, é você estar funcionando de uma forma equilibrada, em sinergia. Ok? Então, muita atenção ao que você está escolhendo, ao que você está incluindo na sua rotina alimentar. Bem, o que mais que eu anotei aqui para a gente falar? Então, a gente falou do intestino, né? Então, o intestino funcionando bonitinho, vai ser aí um fator de proteção também para baixar essa inflamação. eu acho que é isso. Alguma dúvida? Ah, eu não falei, mas também, deixa eu falar com vocês, mas também a resistência à insulina está associada com o quê? Maior absorção lá nos seus rins, nos seus rins, com maior reabsorção de sódio e menor excreção de sódio. Então, o que isso quer dizer? Que quando você tem um quadro de resistência à insulina, você tende a ter mais sódio dentro do seu corpo. Ter mais sódio dentro do seu corpo, você tende a ter mais inchaço, a reter mais, mais, que a gente fala, retenção hídrica, até porque a inflamação também é base para essa retenção hídrica e também você tem aí o risco para hipertensão arterial, pressão alta. Olha, quem diria, hein? Quem diria que resistência à insulina está associada com hipertensão arterial? Você já ouviu falar isso? acho difícil. Então, vejam como tem muitas relações, muitas relações em vários órgãos associados com a insulina. Então, hoje vocês vão ver a insulina com um novo olhar. Vocês vão agora encarar a insulina com um olhar mais cuidadoso, dando o devido valor a ela. Não é à toa, pessoal. Cada hormônio tem um papel e esse papel age em sinergia com outros órgãos, com outros tecidos. Então, não é simplesmente diabetes. E olha que diabetes é uma doença séria, é uma doença grave, é uma doença que requer cuidados crônicos. Então, não que eu esteja desprezando o diabetes tipo 2. Mas o que eu quero ressaltar aqui com vocês é que a resistência à insulina é o pontapé inicial para diversas outras doenças, não só diabetes. Ok? Então, vamos ter esse conhecimento, mas o conhecimento ele é válido, ele passa a ser importante quando a gente coloca em prática. Então, que você possa ter esse cuidado de fazer boas escolhas no seu dia a dia para ter uma insulina que age de forma adequada, uma insulina atuante. Tá bem? Ficou alguma dúvida, pessoal? Sobre insulina, sobre alguma coisa que a gente falou no instante. Passou o tempo, já deu uma hora de live. passou muito rápido. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, aproveite para tirar aí que eu estou aqui para isso. Essa live vai ficar salva, eu vou deixar salva no feed. Eu peço a você que assistiu, que achou interessante, que aprendeu, que você compartilhe. Compartilhe com uma pessoa. tá bem? Então, compartilhe aí com uma pessoa. Exato, Ana, não deixar para depois. Muito bem, José Nilde, obrigada. Então, vai ficar salva essa live. E segunda-feira, segunda-feira, nós temos a nossa live mensal. lembram, toda última segunda-feira, nós temos um encontro por aqui. Deixa eu ver a data. Dia 28, certo? Segunda-feira, dia 28, nós teremos nossa live às 19 horas e 15 minutos. Eu aguardo vocês por aqui. Tá bem? Muito obrigada por terem entrado, participado. Foi muito bom ter estado com vocês, pela atenção, por participarem, por interagirem. Eu fico muito feliz. Tá bem? Um beijo. E a gente se vê nos stories, no feed. Não deixa de interagir. É muito importante vocês interagirem, porque é uma forma da gente saber o que vocês desejam saber e também do conteúdo alcançar outras pessoas. Porque quando outras pessoas são alcançadas, outras pessoas conseguem mudar de vida. É que esse é o meu principal propósito. Tá bem? Obrigada, Márcia, Vanusa, sempre umas queridas, sempre por aqui. Obrigadão. Beijo no coração de vocês. Bom restinho de tarde. Né? Bom jantar pra todas vocês. Bom restinho de semana. E desculpa aí o latido, tá? Porque Maggie, essa hora, ela não pode ver ninguém passando por perto que ela começa a latir. Viu? Beijão, beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.